Eu tô aqui no segundo mundo porque hoje a gente vai atrás do último item que falta pra minha coleção de itens. Pra quem não sabe, eu tô tentando pegar todos os itens possíveis do Blocks Fruits, na verdade todos os acessórios. Eu tenho praticamente todos, só tá me faltando um, que seria o casaco espinhoso vermelho. Ele é um casaco raro dropado por um boss ride que só aparece aqui no segundo mundo. Por isso que eu estou aqui, e nós estamos falando nada mais, nada menos do que o nosso queridíssimo Shiver, o Cursed Captain. Ele tem um spawn time de exatos 55 minutos, ou seja, daqui 55 minutos ele vai aparecer e a gente precisa derrotar esse carinha. E mano, eu tenho praticamente todos, vocês podem ver, eu tenho a Holiday Clock, eu tenho o Party Hat, eu tenho os dois chapéus aqui de Natal. Eu tenho o gorro do Elfo e o gorro do Papai Noel. E cara, esse é o último que está faltando dos itens. Eu nem sabia que tinha esse item, mas é um item um pouquinho complicado de conseguir, porque ele tem uma porcentagem bem baixa. Se eu não me engano, ele tem 5% de chance de aparecer, mas a gente é persistente. E se eu já conseguir o casaco espinhoso azul, que também é dropado por ele, que é esse casacão aqui, ó. Ele é dropado por ele, tá? Esse aqui, que é o casaco espinhoso preto, ele é dropado pelo Jeremy, que ele fica ali em cima. E tem o outro, que é o rosa, né? Todos esses são da mesma maneira. Esse aqui é dropado pelo Doflamingo, lá na prisão, no primeiro Cia, tá certo? Você pode conseguir todos esses casacos que eu mostrei pra você, todos de boss. Não tem nenhum casaco aqui que você consegue, tipo, com Game Pass, com nada disso, tá? Todos eles são simplesmente daqui, né? Esse aqui do Barba Negra. Eu já mostrei, tipo, exatamente como pegar, inclusive tem um vídeo específico aí no canal sobre isso. Mas hoje, né, especificamente, a gente vai atrás de pegar esse casaco vermelho. Só que pra isso, primeiramente, eu já vou trocar a minha fruta aqui. Já vou ficar preparado, porque, meu filho, a gente aqui não é besta, tá? Eu sei exatamente aonde ele spawna, aonde ele aparece. Então, a gente já vai direto pra lá. E o seu local de spaw é aqui dentro do barco assombrado. E ele spawna exatamente aqui em cima, no meio, se eu não me engano, né? É aqui em cima. Pera, eu já tô na confusão. Não, mas é exatamente aqui, tá? Quando der o tempo, ele vai aparecer aqui, ó, o lugarzinho dele. E a gente precisa derrotar e ainda a gente precisa torcer pra que o item venha. Porque não é de 100% de certeza. Agora, quantas vezes a gente vai precisar fazer isso, eu já não sei. Porque cada vez que ele aparecer é basicamente uma hora. Ele acabou de spawna. E vamos ver se a gente consegue derrotar ele aqui, na lambota, mano. E, ó, ele é level 1.325. Ele é bem fácil de derrotar, tipo, na real. Então, eu não me preocupo tanto com isso, não, mano. Então, vambora. Vambora. Já tome aqui. O pior é que o Pokémon tá pocando ali de fundo, né, mano? Nosso outro canal. Inclusive, eu tenho um canal de Mine, né? Então, quem não sabe, tá sabendo agora. Vai. Vamos embora. Eu acho que vai ser bem de boa. Só mesmo ver se a questão, se ele vai dropar o item pra gente ou não. Vamos lá, Dedinho. Vai. Vai. Meu Dedinho já tá cansando já. Vai, Dedinho. Vai, Dedinho. Vai. Nossa, caramba. O Chibi não morre, não. Vai. Vamos ver, cara. Espero que venha de primeira. Será? Será? Nossa, só ectoplasma. E entre indas e vindas, tentativas e destentativas, né, mano? Foram mais de 10 horas fazendo isso. Olha a minha cara aqui. Olha isso aqui. Mano, eu fiquei a noite inteira. São 6h47 da manhã. Mano, eu tô aqui, ó. Não tô suando, né? Mas, cara, olha o tamanho da minha olheira. Meu, eu tô há muito tempo, muito tempo mesmo, tentando de diversas formas, de diversas maneiras, de diversos jeitos. E eu consegui, cara. Veio a capa azul pra mim, mas aqui eu estava atrás. A verdadeira, a genuína capa vermelha. A despinhosa vermelha. A gente conseguiu. Sinceramente, eu acho que ela é a que mais combina com a minha skin, tá? Ela agora de noite não vai dar pra gente estar vendo muito bem, percebendo realmente como que ela é. Mas ela é um pouquinho avermelhada. E, cara, nem acredito que a gente conseguiu. Ela nem é um item de raridade tão grande, né? Vocês podem ver que, tipo, ela nem é lendária. Ela é, tipo, rara, tá ligado? Ela nem é algo tão, né? E mesmo assim, ela é um item muito difícil de você conquistar, de você conseguir, porque você tem que ir derrotando o Shiver. Que é o nada mais, ainda menos do que um boss de... Nossa, até spawnou uma fruta. Mano, ó, eu vou até pegar essa fruta com muita alegria. E pode vir qualquer uma que eu não vou ficar tristão. E, cara, pelo fato de ser um boss que você, tipo assim, é um boss ride, que ele não aparece em todo momento, né? Tipo, a hora que você... Tipo, ah, eu quero... Não, mano. É... Por exemplo, os bosses normais, o que mais vai demorar, vai demorar 30 minutos pra ele poder aparecer. Agora, tipo, o Shiver, mano, 55 minutos, cara. É praticamente... Uma hora, vai? Uma hora. Então, assim, eu derrotei ele 10 vezes, né? Se eu fiquei 10 horas, derrotei ele 10 vezes. Mas, mano, consegui. E agora eu posso falar pra vocês que eu completei todos, todos os itens. Todos, todos. Não tem mais o que falar, papai. Não tem mais. Papai Joãozinho aqui completou todos os itens que tem no Blocked Fruits, mano. Todos os acessórios que tem. Eu acho, né, mano? Eu acho, né? Na verdade, eu tenho 99% de certeza. Eu não vou falar que eu tenho 100%. Porque daí alguém me parece falar, ah, João, você não tem esse. Mas eu acredito que eu tenho todos. Ah, e bom que já tá ficando de dia que a gente vai poder ver a... Mano, olha se... É uma avermelhadinha. Nossa, mano, fica muito bonito na minha skin. Obviamente que hoje a melhor capa é a capa do Papai Noel esteticamente, né? Porque ela tem animação e nenhuma capa tem animação. E ela, tipo assim, virou rara pra caramba. Porque quem não pegou no evento de Natal... Porque, tipo assim, teve gente que viajou. Teve gente que foi fazer outras coisas. Então, quem pegou a capa, pegou. Quem não pegou, mano, chora, tá ligado? Infelizmente, essa é a realidade. Deixa eu ver se tá pra cá. Eu acho que tá pra cá a minha fruta. Cara, vamos ver se foi sorte ou mérito, né, mano? Vai depender da nossa fruta. Pera, tá pra cá, ó. Deve tá ali pro chão. Se for uma fruta boa, foi... Deixa eu ver... Não, não foi mérito. Pô, a gente pegou a pior fruta. Vim lá do Cafundó pra pegar uma porcaria do Maquil. Nossa, mano, é pra chorar. É pra chorar, mano. Pra chorar triste no banho. Eu até acabei desistindo de ficar gravando as tentativas. Porque, cara, como eu já sabia que eu era um cara azarado, eu sabia que eu não ia conseguir. Então, já tinha desistido. E olha, eu vou poder vir aqui falar com o Nerd agora, pra gente poder ver, tipo, o que ela dropa, o que ela não dropa, ó. O que ela nos dá, né? Esse acessório lhe dará em bônus de 7,5% de dano em geral, 250 de energia e 500 de vida. Ok. A capa azul, que é a capa, tipo, semelhante que dropa com ele, com... Pera aí. Ah, ela é... Ah, a azul dá em defesa. 7,5% em defesa. Mas ela inverte, né? Ela dá 500 de energia e 250 de vida. Agora, deixa eu ver a capa do Doflas, né, mano? Se ela tem alguma coisa semelhante, se não tem nada a ver. Eu acho que não tem nada a ver, porque ela é do primeiro mundo, né? É... 10%... Tá. Essa daqui não tem, tipo, não segue a mesma linha de raciocínio. Agora, deixa eu ver a capa preta, porque a capa preta a gente pega aqui no terceiro mundo, tá? Deixa eu dar uma olhada. Ó. Ela segue a teoria, dano em geral, mas aqui compensaria mais ter a vermelha, tá? Porque na vermelha a gente consegue um pouquinho a mais de vida ali. Mas, cara, que felicidade de ter conseguido esse item, moleque. Meu Deus do céu, mano! Ô! Nossa, até deu... Olha, mano! O pior é que eu queria que ficasse de dia, né? Pra gente poder mostrar ela melhor. Não, meus amigos. Não, dá uma olhada nessa belezinha, hein, mano? Ô, combina muito comigo. Fala a verdade, combina muito comigo. Essa capa, ela não é mais bonita que a capa do Papai Noel. Mas, cara, se ela tivesse uma animaçãozinha, com certeza ia ser muito louco. Porque essa daqui ganha, porque, velho, olha isso daqui. Olha, ela tem sombra, ela tem tudo. Tipo, mas... Vamos, pelo menos hoje, deixar como holofote da noite, né? Como a mais importante é a nossa capa. E, cara, tô muito feliz com ela. E agora, eu acho que eu posso dizer, pelo menos por enquanto, eu tenho todos os acessórios do Bloxfruits. E você, tchau. Tchau.